Bem-vindos à nossa primeira aula de Biologia. Bio, todo mundo sabe o que é? Quer dizer, vida. A Biologia é, então, o estudo da vida. Os temas de Biologia estão baseados no programa do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Aliás, a Biologia avançou muito o nosso entendimento dos processos pedagógicos nos últimos anos. A Biologia vem desafiando o nosso entendimento do mundo, transformando os nossos valores éticos através das pesquisas em ecologia, em meio ambiente. Como que a gente deve se comportar? O que a gente faz com o lixo? Recentemente, no Rio de Janeiro, decidiu-se que vamos começar a multar as pessoas que jogam lixo na rua. E a gente sabe que isso tem consequências não só para a aparência da cidade, mas, fundamentalmente, para o meio ambiente. Então, a Biologia é um tema moderno, atual. Vários temas internacionais são temas de Biologia. A Biologia está afetando a nossa história, afetando a nossa geografia, afetando as nossas relações. Então, é uma ciência cheia de novidades. Um dos grandes desafios da Biologia, ao longo de todos os séculos, foi justamente como o que a gente faz para prolongar a vida. Então, temas como saúde, saneamento, o que faz com que a gente viva mais? Quais são os fatores de risco para a nossa saúde? Todos esses temas importantes, não só para quem quer trabalhar na área biomédica, mas para as pessoas em geral. E é isso que o Enem está interessado. O Enem quer saber se você consegue se portar diante desses temas. Qual a sua opinião sobre a clonagem? Qual a sua opinião sobre o aborto? Qual a sua opinião sobre as células-tronco? Todos esses são temas importantes da pesquisa da Biologia. Então, mesmo que você não seja da área, leve muito a sério esse estudo. O programa do Enem, o primeiro tema do programa do Enem, justamente nos convida a estudar a célula. Todo mundo já ouviu falar da célula, né? A célula é a unidade fundamental da vida. Tudo que a gente faz, de uma certa forma, já acontece na célula. Como assim, Mário? Por exemplo, uma célula se reproduz. Uma célula pode se transformar e se dividir e virar duas. Nós também nos reproduzimos. A célula se alimenta? É, a célula se alimenta. A célula faz metabolismo, o chamado metabolismo celular faz. Ela digere alimentos? Digere. Ela excreta, sim. Por isso, a célula é considerada essa estrutura fundamental da vida. Agora, Mário, de onde que vem esse nome célula? E eu quero, então, mostrar para vocês um desenho que eu preparei aqui. Mário, o que é esse desenho que você está mostrando aí? Esses são os elementos fundamentais que tem aqui. O que você sabe? Essa área, isso aqui representa o limite da célula. A membrana celular. O nome é a membrana celular. Primeiro tema que aparece no programa do Enem é justamente se você consegue saber o que é a membrana celular. A membrana da célula vai dividir o meio externo do meio interno da célula. Aqui, a gente vai ter o citoplasma e aqui a gente vai ter o meio externo, que podem ser contato com outras células, onde fazem trocas. Ou, por exemplo, um vaso sanguíneo, que pode passar por aqui, distribuindo nutrientes para a célula. Mas aí entra uma questão, como que os nutrientes entram nas células? Já que a célula é uma membrana. Essa não é uma membrana qualquer. Ela é uma membrana dita semipermeável. Ou, na verdade, com uma permeabilidade seletiva. Mário, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa célula tem entradas. Ela é permeável. Através dela pode passar algumas substâncias que a gente vai ver qual é. Por exemplo, a gente sabe que para essas organelas todas estarem juntas aqui, elas acabam tendo, muitas vezes, concentrações diferenciadas. Ou seja, tem substâncias que ficam aqui fora e não entram. E tem substâncias que ficam aqui dentro e não saem com tanta facilidade. Então, esse é um tema extremamente importante para a sobrevivência da célula. E tem a ver com a nossa sobrevivência de novo. A gente tem que... Todo ser vivo tem seus limites. Então, o que define o limite celular é a célula. Mas, Mário, o ser vivo é apenas composto de células? Essa é a chamada teoria celular. Os seres vivos são compostos de células. Mas, hoje, a gente considera, e já sabe, que também os vírus... Lembra dos vírus? Os vírus têm os capsídeos. Normalmente, os vírus representados assim, mais simplesinhos. E eles têm uma informação genética própria. O vírus não se reproduz sozinho. Mas, ele entra na célula, na cadeia produtiva de proteínas e faz com que as partes do vírus comecem a se reproduzir dentro da célula. Um tema super sério. A gente sabe de uma pandemia que ocorreu na década de 80 envolvendo um vírus chamado HIV. Que, hoje, a gente tem tratamentos, que são tratamentos com substâncias antivirais, que, justamente, impedem, boa parte deles, esse processo. Então, a gente tem aqui as famosas, queridas, mitocôndrias. O que fazem as mitocôndrias? Você já sabe. As mitocôndrias são as usinas de força. A gente pode imaginar que a célula é como uma cidade. Então, as mitocôndrias, qual é a função das mitocôndrias? As mitocôndrias vão gerar energia para a célula. Vão ser geradoras de energia para a célula. Energia, no nível celular, está ligado a uma molécula que a gente vai estudar depois em detalhes chamada ATP. A adenosina trifosfata. A gente vai ver isso depois em detalhes. Mas, aqui, eu só quero que você lembre que tem uma organela citoplasmática chamada mitocôndria. A gente tem, também, os retículos endoplasmáticos. Tem o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. O que vai diferenciar é que o retículo endoplasmático rugoso está pleno de ribossomos. Esses pontinhos vermelhinhos que estão aqui são, então, os ribossomos. Mas, tem mais coisas aí. Por exemplo, tem os lisossomos, que são funções... Você sabe o que quer dizer lise? Lise quer dizer quebra. Em grego, quer dizer quebra, destruição, ruptura. Então, um lisossomo é aquele que vai fazer a quebra. O que que quebra quer dizer? É você pegar substâncias e torná-las menores. Outros elementos que a gente encontra aqui, por exemplo, são os centríolos. Encontramos aqui os centríolos. Deixa eu escrever para você os centríolos. O que que faz os centríolos, Mário? Uma das ideias importantes com relação aos centríolos é, obviamente, a divisão celular. O centríolos vai ter um papel na formação do fuso cromático nas divisões celulares. Mas, aqui, ele tem uma importância também ligada. Porque, antes, a gente achava que esse citoplasma, né, esse citosol, esse líquido citoplasmático, ele era simplesmente sais, simplesmente um plasma. Aqui, na verdade, tem toda uma estrutura, pequenos canais, vias de circulação. Existe um citoesqueleto, uma estrutura celular. Aliás, vale a pena lembrar que, do grego, cito quer dizer célula. Por isso, a citologia é o estudo da célula. Não só os organismos celulares, mas também os vírus são considerados vivos, tá? Principalmente pela sua capacidade de se reproduzir. Mas, gente, quem descobriu a célula?